Uma festa em um sítio terminou com um morto e seis pessoas feridas em Minas Gerais. É pra lá que nós vamos agora até a capital Belo Horizonte saber todos os detalhes ao vivo com o repórter Luiz Casoni. Como aconteceu esse crime, Casoni? Conta pra gente. Bom dia pra você. Oi Cesar, bom dia pra você também e a todos que nos acompanham aqui no Hoje em Dia. Olha, no sítio localizado em São José da Lapa, na região metropolitana aqui de Belo Horizonte, cerca de 100 pessoas participavam de um forró. Um homem encapuzado chegou na garupa de uma moto e efetuou os disparos. De acordo com a polícia, a vítima, identificada como Enilson Aparecido Alves de Jesus, de 31 anos, tinha várias passagens e era investigada pela morte de um casal. Essa vítima, esse homem, executado, já havia sofrido três tentativas de homicídio. Ele estava acompanhado por uma mulher que também foi baleada, mas não corre risco de morrer. Outras cinco pessoas também foram atingidas pelos disparos. Todos os feridos foram levados para uma UPA e um hospital da região. Até o momento, nenhum suspeito foi preso. Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia. Obrigado, Casoni. Um ótimo dia a você e a todo o povo de Minas Gerais.